Fala pessoal, beleza, aqui é o chefe, estamos aqui de volta no BF4, galera, quanto tempo a gente joga o BF4, velho, e o negócio aqui tá frenético, velho, tá frenético, meus cartos tudo aqui, velho, cadê, 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 Opa, passa a cabecinha aí, maluco, bora time, vai, aparece a cabecinha de novo aí, cara, nossa, o cara me matou de RPG, velho, que loucura, velho, ah, morreu, rapaz, viu aí, viu aí, calma, cara, vem esses caras que tão sozinhos aqui, Beleza, beleza, você vai agora, galera, deixa eu seguir esse maluco aqui, você vai, cara, você copa lá e pra cá, velho, deixa eu seguir esse maluco aqui, velho, bora, velho, opa, morreu, morreu, já era, cara, Que que é isso, cara, onde é que esse cara veio, velho, ah, nas costas, cara, olha, safado, cara, que loucura, tem negócio da frenético, galera, deixa eu descer doidão aqui de novo, descer aquele cara que tava comigo, velho, certeza que é aquele cara, bora lá, maluco, bicho, o negócio tá feio aqui, opa, nossa, cara, opa, morreu aí, ó, pronto, toma, tá vendo? Vai matar quem tá quieto, deixei com 17 de vida, velho, dinheiro de assalto, cara, deixa eu desligar esse aqui, cadê, 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 cadê? Bora, 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 galera, bora, time, cadê os caras, bora, velho, bora, batalhão, bora, 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 segui esse maluco aqui, velho, vambora, velho, opa, morreu, Bora, entrou, entrou, matou, hein, opa, morreu, hein, morreu, cara, o Sonic morreu, cadê o Sonic, morreu, bora, 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 rocha, 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 galera, bora, velho, sim, cara, já passou um lá, hein, vai que eu vou ficar de olho naquela portinha ali, boa, time, Boa, rapaz, todo mundo andando juntinho, hein, vamos dominar essa parada aqui, velho, boa, boa, isso aí, ajudando a galera, hein, o negócio tá feio aqui, cara, nossa, soltando gente lá fora, velho, Nossa, soltando gente lá fora, velho, segura aí, maluco, cadê os caras, opa, um morreu, um morreu, já era, hein, cuidado com a ganada aí, galera, boa, 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 opa, morreu outro, hein, tô matado mesmo, rapaz, aqui não, Cadê a galerinha vindo ali, cadê, 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 bora, 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 ixi, matou, matou, velho, ah, os caras ali em cima, né, boa, 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 pega ele, pega ele, velho, cadê os caras, cadê os caras, Opa, 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 morreu, morreu dois, hein, que não, rapaz, que não, rapaz, matador de elite, morreu dois, valeu não, bota a cabecinha aí, vamos, filho, opa, galerinha, vamos, 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 vou seguir esses caras aqui fora, velho, aqui fora é meio perigoso, Mas vamos lá, velho, bora lá, time, bora lá, cara, opa, tá rolando uma treta aqui embaixo, chegou de novo aqui, velho, cadê os caras, velho, bora, 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 avançar, avança, avança, velho, avança, cara, É ali que eu vou dar um jeito aqui, velho, boa, boa, cadê os caras, cadê, 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 ninguém, ninguém vindo, hein, ninguém vindo, bora o time, tem um cara ali na frente, ele, vou lá, acabou de morrer lá, velho, vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá, Pareci, pareci, velho, parece que eu tô indo pra matar um, opa, tá tudo aqui, rapaz, cheio, montar a zona de guerra é aqui, velho, opa, vou atirar também, Eu só tô vendo ninguém caindo, velho, segura, segura, segura a bronca aí, velho, sim, deixa eu recarregar a parada aqui, que o negócio vai ser frenético, Ixi Maria, quem que vai ao próximo, hein, qual que é o próximo, bora, 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 cadê, 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 Nossa Senhora, o negócio de Ruteio tá feio, ele, vou sair, bora, 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 passei, passei, cadê, 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 cadê? Bora, velho, bora, velho Opa, um morreu Opa, ah, velho Que isso, dava cobertura lá, cara Mas foi bom que a gente levou um, hein A gente levou um Beleza, beleza, cara Tá de boa, tá de boa, a gente conseguiu levar um Quem tá no meio do peteco lá? Deixa eu entrar aí, cara É aqui, aqui? Boa, boa Tô no peteco novamente Deixa eu tirar essa milha laser Opa, o cara invadiu aqui, velho, mata, mata Mata, mata, hein, velho Opa, ganada, corre Corre, cambada Ganadinho, ganadinho Boa Opa, rapaz Vamos dominar uma parada ali, velho Tem que dominar, bora lá, bora lá, galera Bora avançar Que eu tô junto com vocês, hein Bora, 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 opa Vai morrer um infeliz, tá com pouca vida, hein Opa Fugiu, fugiu Ahn, cadê, cadê Se de médico, velho Médico aqui, cara Tô morrendo, velho Minha vida tá subindo de novo Nossa, o cara chegou na faquinha atrás de mim, velho Poxa, cara Que que é isso? Nas costas, cara Não deixa não, galera Poxa, velho Que loucura, cara Bora lá de novo, bora lá de novo No meio do peteco Bora lá, galera Isso aí, hein Vamos potejar as costas agora Ixi, o negócio tá fenétrico aqui Opa, opa, opa Ixi, Maria Recarrega, recarrega, recarrega Recarrega e bora pra bate, velho Opa Ganada, ganada Volta, 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 volta Ganada, ganada Isso, isso Bora, bora Você fez comigo, né Carafanhete, velho Tô mentindo por causa de você, velho Cadê o Médio? Aê, 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 aê Boa, 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 velho O Médio já me salvou aqui Recarrega a parada Nossa, só tem neguinho caindo, velho Que loucura é essa, velho Opa, opa Morreu, velho Morreu Quem entrou aqui na portinha já era, velho Segura a bronca aí, galera Deixa eu botar a cabecinha lá Opa Um já foi, um já foi Boa Nossa, cara O cara matou na granada Levei em um Levei em um que eu vi, hein Caramba, o negócio tá frenético Fica alguém aí, pelo amor de Deus, cara Fica alguém aí no meio do PT, cara Fica alguém aí Nossa, já tô na outra zona Na outra zona de guerra, velho O negócio tá frenético aqui, cara Cadê, 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 cadê Está ali, é Opa É Médico, médico Cadê, me ajuda aqui Cadê O que que falou que ele queria me ajudar, velho? Nossa senhora, onde que o cara tava, velho? Lá no cantinho, velho Ah, o cara ia me levantar Eu ia levantar, velho Me levanta de novo, velho, doutor Meu doutor, me levanta, cara Nossa, o cara não me levantou Nossa, o cara já tá na outra zona ali O PT que tá aqui no D O PT que tá aqui no D, cara Tá aqui tudo no Delta O PT que tá no Delta, velho Opa, um já foi, hein Já foi, eu cheguei dominando a parada Isso aí, cara, eu vou levar tudo pra bagaça, velho Boa, boa Cadê, cadê, cadê os caras? Boa, volta, volta, volta Isso, cara, isso, isso Volta, volta Deixa eu apertar um kit médio por ali Ali atrás Então volta, recuperando a vidinha aqui, meu louco Calma aí, cara Calma no cantinho aqui Deixa eu respirar um pouco, velho Opa, tem um cara no meu time ali Boa Ai, ai, ai Minhas costas aí, cara Nossa senhora, granada Ah, velho, granada Caramba, o cara não jogou granada ali, velho Caramba, velho Vou ver aqui 8x7 Tá bom, 8x7 Aqui no D de novo com o PT que tá aqui, hein, cara Deixa eu tirar essa milha ali, isso aqui que atrapalha Chama muita atenção Cadê o PT? Cadê, cadê? Meu time tá tudo aqui, velho Vou por fora, então Vou por aqui, velho Arrochar o nó ali Arrocha o nó ali, maluco Ixi, o negócio tá ali, ó PT até ali, cara Boa Boa Isso, volta, atira lá e volta Nossa senhora, tem uns atiradores de elite ali, cara Ixi, não, caramba, velho Abaixa aqui, velho Ah, ali, ali, rapaz Ó, morreu, velho Cadê uma tirada de mim daí, rapaz? Não tem lógica não, maluco Vamos aqui, cadê os caras aqui, velho Boa, time, boa, time Cadê os caras, velho? Opa Cadê, cadê, cadê? Não achei Opa, o cara tá vendo aqui, velho Que loucura Caramba, velho Isso, isso aí Ah, gracinha, né? Que gracinha, né, cara? Pera aí, maluco Eu sei que tem um lá, velho Então bora lá Bora lá, bora lá Isso, isso Boa, boa Ah, velho Quase, cara Tá, 9x9, cara Então 9x9 Bora lá, velho Da Matança foi aqui pra dominar Isso, morreu, tá, viu aí? Ah, o pilotão tá ali fora Um dos caras ali fora Nossa, tô tomando, domando, velho Tô pegando, tô pegando, velho O D Delta Opa, opa, opa Nossa, ganhou, cara Boa, velho Nós ganhamos, galera Muito bom, cara Foi uma batalha Foi nerd Tinha muito tempo que a gente não trazia BF4 aí, galera Tá Estamos aí tentando trazer novamente Tá Quero agradecer a todos vocês Pelo grande apoio aí E não se esqueça Deixar seu super like Seus comentários Tá, galera Vamos tentar bater os recordes de like aí Em todos os vídeos Tá bem Se não quer perder nenhum vídeo Tá, galera Tá aí minhas redes sociais O meu Facebook E o meu Twitter Me seguem lá Então é isso aí Muito obrigado a todos E falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima